Fala galera, a gente sempre preocupado em matar a curiosidade dos nossos assinantes do bloco social Então assina também e conheça 30 famosos que são gays, lésbicas ou bissexuais super assumidos Fala galera, a lista de hoje a gente vai começar por Maria Maia Ela que é atriz global, fez vários papéis de muito sucesso e está namorando Isso mesmo com Larissa Aires, ela que fez o sétimo guardião, era a filha da Carolina Dicma Elas são sempre vistas juntas e super felizes Também tem ela, Bruna Linsmeyer, que confessou ultimamente que tinha um irmão gay e sente muitas saudades dele Quem mais tem? Leonardo Vieira, que está morando em Portugal com seu marido, que se chama também Leonardo Ele foi vítima de vários preconceitos aqui no Brasil Mama Brusqueta, na verdade é Luiz Henrique Ator Luiz Henrique, está aí ao lado do seu namorado 47 anos mais jovens, mas muito felizes A gente que falou aqui do Leão Lobo, que o namorado infelizmente o deixou Parece que não queria muita fama, queria mais o amor do Leão Lobo A gente fica torcendo por ele Léo Dias não tem namorado, mas todo mundo sabe, todo mundo comenta que ele gosta da mesma fruta e está ali no fofocalizando Arlene Dubund é casado há mais de 26 anos com o Fábio Paiva E continua fazendo sucesso com seus programas de moda Já o cantor Sam Smith, um dos maiores nomes da atualidade da música mundial Não nega para ninguém, nem esconde para ninguém que gosta de homem Renato Russo foi quem nunca confessou Dizem que ele gostava, dizem que ele não gostava Deixa seu comentário, ele gostava ou não? Quem mais? Adam Lelbert, que fez a turnê do Queen Ficou famoso, venceu um reality show lá nos Estados Unidos E não esconde de ninguém que gosta da mesma fruta Rick Martin, sucesso no Menudo, sucesso na música latina Já foi casado com um homem, está casado com outro E tem filhos, feliz da vida Lulu Santos já foi casado com mulher, já casou com um homem E agora está com o seu grande amor de sua vida Que fez até música para ele Também George Michael, sucesso nos anos 80 Sucesso no Desolveta, muitas músicas românticas E gosta de homem Também o inglês, David Bowen Um dos maiores ícones do pop e do rock Nunca negou, era uma espécie de Neymato Grosso Lá da Inglaterra, super camaleônico Elton John foi casado com mulher Depois casou com homem, mas sempre gostou de homem Hoje tem seus filhos e está um ser feliz Bom, Neymato Grosso negou por um tempo Depois assumiu que namorou com o Cazuza Foi casado com mulher e hoje gosta de homem Está super feliz Quem mais? Miguel Falabella que segundo ele nunca pousou do imachão Mas nunca quis provar nada para ninguém Tem mais? Tem o Rodrigo Santana, o humorista Rodrigo Santana Que é casado com o roteirista do Zorra Júnior Figueiredo São super felizes Talita Caraúta negou Não falava, mas depois resolveu assumir que gosta de mulher E até já adotou seu filhinho Pedro Tem jesuíta Barbosa, a Shakira do Acreste Ele não liga se alguém chamá-lo de viado Para ele é até um orgulho Tem mais Marco Nanini Acima dos 60 anos foi que ele foi revelar para as pessoas Que era gay e pede até hoje muito respeito de todo mundo Nanda Costa é ativista Luta pelo direito das lésbicas, dos homossexuais E faz questão de brigar por conta de homofóbicos Tem ela, Leilane Nelbart Foi casada, muito tempo com homens Mas depois resolveu assumir que gosta mesmo É de mulher e tem um vídeo aqui nela com a sua esposa Nadia Bosch Era a repórter do Mais Você E não nega para ninguém que é lésbica E tem namorada também Ela, Fernanda Gentil Que já foi chamada de piranha Pela torcida dos times de futebol Mas gostava de homem E hoje gosta de mulher Quem? Letícia Lima Que está em sucesso lá no Vai Aqui Cola No Multishow Namorava a Ana Carolina E hoje parece que está solteira Mas gosta de mulher Ela, Renata Gaspar Atriz Fez série na Globo Fez novela Mas hoje parece que está casada com mulher E Alessandra Maestrine Que ainda não se decidiu direito Se gosta de homem Se gosta de mulher Digamos que ela é uma bissexual Quem mais? Olha Carol Duarte Fantástica Admirada por muitos Fora e dentro da Globo É casada com Aline Clay Que é fotógrafa E aí? Ficou faltando alguém na nossa lista? Quem? 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 Hoje foram 30 Se inscreve no canal Que a gente vai pesquisar mais E aumentar essa lista para você Então curte, comenta, aperta no sininho Se inscreve no canal Bloco social Tchau, tchau